Música E se tivesse que pegar a encharada, iria ver de um senhor moderno, pegar uma coisa de um arado novo, e um machado de portar o céu, e enfrentar as doce horas de sol, E você não vê a morte do sul, ela vou perto, e alguém tem um carro de onlyora, o mesmo júma da morte no grego, e as mãozinhas secas delicadas, e a vontade que ama o peço. Música 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 Música